Proposta de redução do orçamento do Ministério do Finanças, aprovado. Proposta de redução do orçamento do programa Boa Governação na gestão institucional. Proposta do orçamento 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 do Valor redução do orçamento do NB ato for doação da Igreja Boilalê-Ossu, no Constituição Igreja Católica São Paulo-Los Palos. Mas que o governo russo proponente será ato retirar a proposta Hidakne, mas bem representante do povo e o Parlamento Nacional continua a manter. É o proponente da Igreja Católica, mas retira a proposta. Obrigado. Orçamento NB Marca Loca para o Ministério de Finanças aprovado ao voto a favor de Rato Nulo Resenida contra a Rua no Abstenção Sanulo Resencia. Enquanto dotação-orçamento inicial para o Ministério de Finanças, Samutu, dólar americano, Tocão Nulo Reseném-Liu, para programas gestão das finanças públicas, Tocão Sanulo Reseném-Liu, no Bar Boa Governação no Gestão Institucional Tocão Sanulo-Liu. Adérito Semenes, Jaime dos Santos, Gêmen.